Segura nóis, cambada! A pontezinha aqui tá meio arrochada, hein? Canal Clandestino Channel é nóis aí mais uma vez aí, dizem nas veias. Diretamente aí da terra da rainha, nóis. Vamos deixar a cozinha bem aqui, ó. Em cima, a altura do posto. Ele não entra nem carro aí dentro. É nóis, cambada! Canal Clandestino Channel é diretamente da terra da rainha. Perdida aqui nessa chulamba. Ai, ai, ai! Os lugares aqui não tem posto não, bicho. Esse lugar aqui não tem nada. Fazenda e mais fazenda e mais fazenda e só fazenda. Nem supermercado, nem pasta nenhuma. Agora aqui já tô perto já do cliente, né? Ponte baixa, 4 metros e 4. Baixinha mesmo, hein? Bãozão aí passa aí não. Os postos que eu tô passando O caminhão não entra Não cabe embaixo E estranho que o caminhão passa muito aqui Nunca vi um trem desse Os caras já conhecem as quebradas Já enchem os dois tanques lá pra cima Porque já sabem que daqui pros próximos dois dias Não tem mais posto É um absurdo bagulho desse Estrada aperta Estrada larga Estrada aperta de novo Estrada larga E assim na vambina Estrada larga 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 O cara já desistiu de morar aqui Já tá vendendo a casa dele já O cara até pensa Você tá é louco Deixa eu ir embora desse lugar aqui que eu tô ficando é doido aqui já Bom, pra chegar no descarrego Falta 5 milhas, né E uma vez eu descarregando ali Vou perguntar aí Um lugar pra abastecer Dependendo Com certeza quem vai estar ali Vai conhecer esse lugar aqui, né Vou na cidadezinha mais próxima aí E solto a carreta lá no pátio deles Se eles tiverem um pátio assim, nem quer alugar lá Solto a carreta lá Vou só com o cavalo, pelo menos Se for esses postos pequenininhos aí Eu não chego com a carreta e tudo, né Porque não cabe Aí vou naquelas bombas Dos carros mesmo lá e coloco lá 100 contos lá, 200 contos E... Se não aceitar o cartão da empresa Eu vou ver se eu uso o meu, né Uso o meu Quando eu chegar lá ele me devolve o dinheiro Porque senão eu vou ficar aqui nesse meio Do escudo de mundo aqui Porque não tem posto, hein Não tem posto, não tem posto, não tem posto, não tem posto, né E outra Tem que ver onde que diabo que é isso aqui, né E aqui tá falando Off De 400 Ah, 470, né Espero que dê pra ver fácil aí, mas Se passar na porta da empresa Do lugar pra descarregar aí Só Deus sabe onde é que ela vai arrumar um lugar pra virar o caminhão aqui, né Isso aqui é as famosas entregas em rabada Ah, tô posto ali, hein E aí E aí E aí Vamos ficar de olho aqui Aqui já porque Dá um descontraxion Cidadezinha muito pequena aqui Cidadezinha muito pequena 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 Uns mercadinhos que não tem nada Ah, meu Deus do céu Acho que o Scania vai parar aqui O Scania atrás de mim aqui, daqueles que transportam madeira, tem uma empresa aqui do lado Acho que ele vai entrar ali, ou melhor, já entrou lá Obrigado Nada do lugar que tem aqui, nada de um poço e porra de nada, 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 nada Número de telefone não tem, ou melhor, tem até um número aqui Pela indicação que ele está escrevendo aqui, parece que é eliminação Acho que é da passagem do trem aí, parece, alguma coisa assim Está por aqui já Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Isso aqui é desafio, velho Acho que tem umas máquinas lá no fundo Acho que vai ser ali, estou vendo umas máquinas trabalhando nele Vamos ver se é lá Ali ó, tem uma obra lá, né Vai ser ali sim O Birrakin Daunus Opa, e a entrada lá ó, a entrada de bosa que é Será que entra? Se não entrar a gente derruba as plantinhas deles ali E eu vou ver se tem alguma cidade por aqui pra frente aqui que dá pra mim Pra me abastecer porque senão Agora vamos aumentar na lama lá ó, vou matar o lama aqui, hoje também Ok Vamos lá Tchau Obrigado.